Música 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 Ah, corre! Mano, tem quanto, umas 10 pessoas? Acho que umas 10 pessoas, né? Umas 10 pessoas Eu não acredito que meu personagem foi de aqui Augusto Não sei Não sei Não sei Gol Ah, eu não peguei o boost Eita, caramba Pega, pega, pega Caramba Puta, mano Meu Deus, é longeão o negócio É longeão Mas foi, foi, foi Faz aquele glitchzinho de inclinar a moto Eita Pega Eu não consegui, não Ai Ih, tem que rampar ali no disco voador, moleque Eu sou o tal do muco Incline a moto, incline Tem, tem, tem disco voador Lá vem o disco voador voador Aí, peguei Eu tô dando uma de noob aqui, velho Uh! Fale isso não, Augusto Ah, mano, essa corrida aqui é o quê? Rampar pelos telhados? Tá passando, moleque Ô, mal da hora essa corrida, sério, louco Ah, ah, ah Até porque a Kuma é mais fácil essa corrida aqui, né? Ah, mano, eu tô, eu tô pegando a... Ah, tiozão, como os moleques tão passando, velho É só saltar, Augusto O Augusto não sabe saltar, velho Eu saltei sem o rolinho de concreto e fui mais longe do que com o rolinho Aí, ó Aí, ó Foi Foi, agora foi, agora foi Por aqui, ó Ah, troca Isso, tô em segundo, velho Alguém me passou ali Tô acreditando que eu tô em primeiro, maluco É você que tá aqui? Ah, safada Tá zoeira com a minha cara, agora eu consegui passar Fica pra trás aí, Guto Ah, me passou, Zé, me passou, mano Eu acertei o champion agora Ah, mano, caraca, não tô conseguindo pegar checkpoint, mano Uh! Quase, mano Eu ia passar aqui Como é que você tá me forstando? Nossa, isso aqui é a corrida das rampas, velho É, coisa Uh! Pega, pega Pega, pega Nossa, mano Tô em sexto Fiquei preso Ah, filha da mãe Eu tô em sexto Tô em quarto Ah! Como que eu vou rampar aqui, viado? É a corrida das rampas mesmo, moleque Carai! Errei! Errei! Eita! Agora eu rosquei no banquinho Rosquei no banquinho Tem que bater nos dois bancos, né, Zao? É, só que tipo... Como você vai fazer isso, mano? Eu consegui, mano Ô, maluco Não dá, não dá pra fazer isso porque a calçada atrapalha, viado Deu, cara É aquilo aqui, ó Aí, agora foi Errei! Eu deixei pra empinar em cima da hora Ó lá, que graça, mano Calma aí! Nossa, velho, que cavalo Pegou, velho Foi mal Tá com pressa, calma Mano, eu tô sobrando demais aqui Tá esse cavalo jogando Né? Tá pega, voei Aí, moleque Aí O monstro tá saindo Caralho Caralho Tem que cair naquela madeirinha ali agora, velho Que é o foda Pô, vai ter que cair nas madeirinhas Meu Deus Dois bancos, moleque Ô, eu caí, sai Cagada, moleque, cagada Ué Não vai falar que eu caí Ah, tá Cê tá me zoando Caraca, tem que subir em cima da barraca ali, mano Da cabana Ih Cheguei na... Cheguei na parte que a galera tá enroscou a galera aqui Ae, passei Ae, boa, moleque Consegui Filha da mãe Ô, calma, Margilas Caramba Vai no grau, no grau Boa Peraí... Nossa, quase veio a passar no reto, velho Ô, que desgraça Uh, errei Foi muita milhão Vamo lá, vamo lá Tô atrás do grito Ô, maluco Só os cavalinhos de pau Recuperou, Gus? Que isso, velho Recuperei, recuperei Embrasei Isso aí, mano Embrasei, velho E a milhão E o final da coisa já ali Mano, o que que ele faz ali naquela parte daqueles... Entulho de lixo aqui? Tem que ficar restaurando direto, velho Aaaaah Tá aqui Meu Deus A linha de chegada está na minha frente Caramba Consegui cair lá Custei cair lá em cima, velho Agora foi Uh Por aqui? É Boa Ai, quase Eu tava em segundo, mano Adeus Pra vocês Adeus Bora, moleque Hora do show Vamos lá Uh Uh É Bora GTA, galera Modo GTA Uh Bora Caralho Eu quero pegar Eu tô preparando o raid Você tá preparando o raid? Vai lá na frente, Augusto Vai lá na frente Eita, mano O Arthur saiu da moto Eita Eu também, eu também O cara me derrubou da moto O cara me derrubou da moto, tio As ideias Aí, Augusto Já peguei o checkpoint Só vamo, moleque Eu ia pegar o segundo só que você viu, ok? Ih, bugou Ah, não Droga Bugou ali Ah, caramba Vai, vai, vamos Vai, vai, vamos Foi pra cima Aí Ai, morri Que droga Vai, 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 vai Agora sonou no piloto Mano, os caras saíram da moto pra matar, velho Uhu Aí, agora foi, os Aí, errei Oh Errei, mas eu até primeiro Mano, caramba Peguei os Boa, boa, boa Boa, Zial Vai, vai, vai Já peguei o próximo, Augusto Uh, caraca, velho Tamo arrebentando Tamo, ou Zial tá? Tamo, velho Porque ele tá pegando o checkpoint O que? Porque nós deu uma equipe então Vai, 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 vai Peguei o próximo também Ai Caralho, velho Se você quiser restaurar, Augusto Bora, 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 bora Bora Eu tô com sérios problemas aqui Sérios problemas? Sim, mano Não tô conseguindo pular agora Ah Tem que rampar na calçada E rampar no segundo negócio, né Pega Não pegou Fia da mãe Ah, bugou tá, pega agora Vai, 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 vai Isso é o fia da mãe Passou do lado Do lado, mano Você viu? Sim E eu sporei na sua moto Eu não queria Vai Você tem que contraver a moto Foi sem querer Bugou? Acho que os moleques chegam aqui Ah não, chegou não Ih, bugou Eu tô no limbo Eu tô no limbo, mano Ah Eu errei Ih, os caras chegaram, Augusto Mano, certo O cara chegou na vila Aí desbuguei, desbuguei Guarco, tu fica saindo da moto, cara É, não Mas eu não sei Mano, você nunca chegou não assim, Guto Vai, 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 vai Vai, Augusto Pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Caralho Tô restaurando já Deixa eu colocar pra gravar aqui Vai, vai, Augusto Vai na moralzinhos Pô, Augusto Rampa Peguei Que isso, moleque Meu irmão joga demais Ó, de primeira, de primeira Embrasa, embrasa Empina Não Tá pesada a moto, velho Peraí, eu saí da moto Eu tô com a minha moto, cara A moto tá pesadão Ai, ai, fui, 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 fui Boa, boa, boa Ai, fica em cima, viado Não Eu vou restaurar, não Vou restaurar, não Uh Passa aí, passa aí Pega o chocolate que eu restaura Putz, maluco Beleza Calma aí Deixa eu subir aqui Vai, 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 vai Peguei Boa, boa, boa Caramba, mano, tá quicando essa merda Mano, mas essa vez eu vou jogar aqui, velho Jogada de mestre, tá ligado? Eu ia conseguir Uh, agora é só finalizar com chave de ouro Vamos lá Ah, mano, os malucos me empurram Aí, Augusto Caramba Mas é por você, moleque Uh Eu errei na voada Ih, eu me joguei, só que eu tava sem paraquedas Ah, 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 ah Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Ah, não consegui Eu peguei, peguei Boa, boa Então, galera, é isso aí Mano, vocês curtiram? Sério, deixa aquele like Vamos tentar bater recorde likes O YouTube, ele tá com bug Quando vocês dão like O YouTube, ele não salva o like Aí vocês tem que atualizar e dar like de novo Então, mano, confere aí, galera Se saiu direitinho o like, moleque E é nóis, beleza? Valeu, moleque Woo